E aí, galera! Beleza? Que é o Tv e hoje, pessoal, estamos aqui no Lucky Block Especial, que o Light Easy fez pra mim, que é o Lucky Block do bifinho. Estamos aqui com o Lucky Block do bifinho. Olha aqui, gente. Eu quero ficar do seu lado. Não, vai passar aí, lá vai. Não, somos amigos. Deixa eu abrir esse Lucky Block do bifinho aqui. Abra aí, abra aí. É o que vem, meu? Um biscoito, quer? É meu. Ah, velho, não. Mas o biscoito é bom demais, fica com dois. Ah, não deu. Ah! Tem alguma coisa estranha hoje, pessoal. Peguei meu biscoito. Tá bom, eu vou abrir aqui, vou abrir aqui. Tá bem? Abra aí, abri... Oxe, vem o biscoito. Aí, aí, aí... Ah, não, eu vi o meu. Uuuuuh! João Evoaa! Não pula, não pula, não pula, não pula, não pula, que tem mais sentido. Eu vou! Eu tô indo. Nem é meu, nem teu. Oxe, quem disse que nem é meu, nem teu? Eu tenho o seu cabelo, meu amor, tem o que você não tem. Cabelo na cabeça. Aqui, ó. João, aí, ó. Tô pra tu. Eu vendo cabelo, se quiser. Pera aí, deixa eu te encontrar aí. Bom... Pra você que tá precisando de cabelinho, velho, eu vendo. Bom, não é só eu que tô precisando de cabelinho, vamos falar a verdade. Véi, mas você tá precisando mais do que eu? Bom, tem um buraco entre a esquerda e a direita do seu cabelo. Ah, meu querido, você tá muito desfocado. E ele está abrindo, e ele está abrindo. Tá muito desfocado, só por causa disso. Eu não vou lhe dar nada. Vem aqui. Tu acha que eu não vou, é? Ai! Mano, eu tô tomando susto, velho. Eu tô tomando susto. É, velho, que você ficou... Oxe, eu me joguei, né, pra voltar pra minha ilha. Tá muito biscoito aqui, né? Pô, é a ilha do Luque, biscoito? É. Aí... Então, galera, eu tô com muito azar. Na ilha da Mara, vem coisa boa, no meu só tem biscoito. Você quer que eu lhe dê alguma coisinha? Quer? O que foi? Ai, papai! Tira o petróleo, tira o petróleo, tira o petróleo. Meu nosso pão tem aqui, bifinho. Tira o petróleo. Tira, não bota esse petróleo. Ai, não, mas eu tava tão feliz com ele. Não pode botar esse petróleo. Está proibido, regra. Então me provoque pra você ver. Ó, você é uma casa de bifinho? Tem um bloco de bifinho aqui, ó. Porque, tipo assim, eu gosto muito da casa de... Que diabo é isso aqui que tá aqui? João, vou morrer, tá bom? Ai, tu vai morrer, vice. Amor, tá sim? Amor sim, amor sim, amor sim, amor sim, amor. Eu bolo TNT quando eu ando. É, meu amor. E tá perigoso. Botei... Nossa. Olha isso aqui, né? Olha. Parece que você tá nos anos 2000, sabe? Cara, não acorda daquela música. We're gonna be the road. We're gonna be the hills. Dá 7 pros 3 de fins, véi. Você podia ser um dos 4. Matou, né? Eu que vou falar tem 30 anos já, né? É. Fazer uma casa de bifinho, sério mesmo. Ninguém... Ninguém... Aqui, ó. Madeira isso aqui. Não é a casa de bifinho? Ai, ela quebrava muito rápido, é? Diamond beef block. Opa! Diamond beef? Oh my god! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vem, não tem nada pra mim, não? Só tem nada pra você? Diamond bifinho! Peraí que eu acho que caiu. Tamo bem, tamo bem. Eu tô bem. Não, caiu nada. Diamond bifinho, véi. Não tem nada pra monkase, não? Tipo, pensa só na monkase. Pô, é que bifinho é uma parada mais minha, né? Tipo, tá ligado? Tu tem tuas paradas. Sai, e o que que é meu, João? Fala pra mim. Dragão. Não é bem assim, véi. Tu que aderiu a esse dragão na minha vida. Eu aceito terra. Não, mas bifinho fui eu também que aderi. Tipo, era no teu vídeo, basicamente, que vinha 8 mil bifinhos. Não, véi. É porque você é um desgraçado. Que dá, 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 dá. Que é isso? Que é isso? Toma aqui, é pra você. Será que funciona? Barra give? 9 mil bifinhos. Hoje em dia não funciona mais. O limite é 6.400. Ah, não. Ah, não. Aqui é só 64. É, mano. Tiraram os meus poderes, mano. Tiraram os meus poderes. Nossa, 64 mil bifinhos. Tiraram os meus poderes. Por isso que quando a gente gravar um vídeo na versão antiga, na 1.710, eu já aproveito. Entendi. Entendeu? Tiraram os meus poderes, mano. Eu fui, sabe? Oxe, parece o pé. Olha quem vem vestindo o pé grande aqui embaixo. Verdade, ó. Dedinho ali, ó. Dedão, dedão. E 3 e 4 em cravada. Ali, ó. Parece pé grande, véi. Pé grande e 4 em cravada. Bonitinha. Não tem nada pra... Lembrou de mim, véi? Como é que pensa se você não lembra de mim? O mesmo útero? Tu tava passando. Foi, a gente nasceu juntinho. Eu lembro de você lá. Inclusive, eu mordisquei seu cordão umbilical, véi. Eu lembro. Eu tava lá. Eu te chutei, mas tu não conheceu. Véi. Véi, vai pra toda a vida lá, vô. Assim bem que... Oxe, tu tá com um umbilical? Eu vou virar você agora, véi. Eu vou virar você agora. A gente tá no saco cheio, já. De ser eu. Já que não lembra de mim, eu largo essa vida. Eu vou virar você. Não, não faço não, Casey. Eu vou virar você. Eu vou virar você. Eu vou virar você. Não, não. Dá dano, não. Dá dano, não. Peraí que eu quero virar você. Tem um peitoral de você aqui, não? Tem, não? Oxe, véi. Eu só vim peitoral e pé. Não quero peitoral e pé, não. Eu quero... Peito e pé. Peito e pé. Peito e pé. Eu quero a caça. Tá achando esse lugarinho, é? Mano, eu tô querendo achar minha parada também. O que que é tua parada? Minha parada é... Oxe, tua parada tu achou? Que eu escutei um boom daqui. Ah, é mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Oxe, o que que é esse negócio aqui? Minha ilha. Ok, desculpa. Não, tudo bem isso. Tava só olhando, né? É tudo igual, véi. Eu tava tentando pra ver se saiu alguma coisa. Saiu um nada diferente. Olha essa picadinha daqui. É, Ju. Hora de roubar, mano. Eu vou virar você, meu Deus. Ah, ele é igual. Se fosse uma ilha diferente da minha super OP. Olha, tem uma... Eu tenho uma coisa pra você, meu amor. Eu até aceitaria. Pra você, meu picadinho. Manda aqui no meio de 30 itens. Eu amo tanto você. Ah, obrigado. Por que tu botou no edifício? Ai, véi. Porque não tá nascendo bicho, né? Vai que tá faltando bicho aqui, né? Tu me deu o quê aqui? Puxa... Veio o creeper. Eu te dei uma flor, véi. Eu te dei uma flor pra demonstrar meu amor, véi. Que achei a flor de bica. Obrigado, ó. Obrigado, amor. Eu sou muito romântica. Nossa. Você... É a última romântica. Eu sou a mesma. Olha, tô falando que tinha bicho pra nascer. É. É porque tava no easy, né? Não me ouve. É. Não, me ouve. João, ó. Eu quero virar o super você, cara. Mas não vem nada. Não vem o peitoral só. Vem um monte de coisa já. Eu preciso do peitoral e do pé, véi. Tá, do peitoral. O pé tem não? Não, o pé não. Então tu arruma aí. Eu quero o pé. Pior que já deve tá aqui no meio dos 30 item. Eu quero o pé. Será que o peitoral e o pé de TNT? Ah, achei o pé. Eu vim aqui. Tem um pé? Me dá o pé. Tá aqui. O pé tá por aqui. Tô indo pegar o pé. Tô indo pegar o pé. Cadê o pé? Ele tá aqui. Esse aqui? Esse aqui? Eu não sei. Esse é o pé de TNT, não é esse não. Não, eu vi o pé. Peraí. Achei a calça. Ah, não. A calça eu já tenho. Esse diabo te batendo, véi. Batei. Eu tô muito concentrado aqui. Eu vou achar o pé. Você vai achar o pé. Você tá ficando doido, véi? Tá ficando doido, não, João? Eu acho que eu vi o pé, eu vi o pé. Vem, acho que você tá ficando doido. Que diabo é isso? Você achou? Uxi, o que é isso? Eu acho que é teu, Mu. Não, menino. Olha pra cima. Não é isso aí, não. Olha aqui. Cara dele. Não é minha cara, não. Será que é o Light Easy? O cara que vem o modpack? Eu tô achando que é. Essa foi a atualização que ele fez. Botou ele. Pegou a mãozinha. É verdade, a carena dele. Não, ficou bom, ficou bom. Ficou quase igual. Cadê o pé? A gente criticando aqui, quando vê a skin dele é assim mesmo, tá ligado? Mas é assim mesmo. Não, tipo assim mesmo, tipo bugado assim. Não, mas é assim mesmo. Véi, não tem o pé aqui, João. Se enganou. Ô, meu amigo, o que é isso? Fui brincar, fui brincar, fui brincar. E o pé? Eu perdi, explodiu minha ilha. Cara, eu tenho que parar com isso, véi. Eu vou focar em pegar itens, tá? Esse negócio de ficar procurando o pé vai dar azar. Eu vou atrás do meu pé, véi. Meu irmão se bugou ali, ó. Tá um biscoito aqui. Capacete, não. Capacete de bife. Droga. Ó, a cabeça. Ah, a cabeça já tem. Será que não tem o pé, mo? Não, se não tiver o pé, eu vou enlouquecer. Tentei o pé, João. Não, achei a calça do... E o capacete de TNT? Eu também não peguei. Capacete de TNT? Não. Capacete de TNT eu peguei. Não, não peguei. Será que faz parte de mim, na verdade? Vem, esse... Esse... Tá aonde? Tô na minha ilha, mas um blaze bateu em mim. É. O negócio de blaze é complicado mesmo, sabe? Eu também acho. Tá bem, amigo. Não tô escoegando aqui sem querer. Você tá meio esquisito, eu acho. Tô achando que você tá agindo meio estranho. Não. Tenho certeza que você tá achando que você tá agindo meio esquisito. É que eu tô procurando os itens aqui, sabe? Não tô achando. Como assim? Como assim? Eu te ajudei. Por que tu deu barra aqui? Ah, porque eu achei que tava precisando da limpeza. Tu tá ligado que os itens podem estar lá embaixo, né? Tipo, tudo que tu queria na tua vida. Não, mas... Ó. E o pé? Eu acho que o pé não tem. Vou ter que falar a verdade. Tem sim, velho. Não, 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 não. Amor, não tem. A gente... Minha ilha foi aberta inteira. Com licença. Aí, robô. Não tem o pé! Tem sim! Oh yes! Piquinha! Oh yes! Piquinha! Piquinha! Eu sou super jotinha, meu amigo! Tem que pegar um criatinho, eu posso pegar um também. Vou pegar esse aqui. Mas você quer virar um super jotinha também? Tu não quer virar um super jotinha. O que tem esse? Peguei esse item aqui, ó. Você me pegou, cara. Só eu. Só eu. E agora? O que que eu faço? Merda nenhuma, né? Eu sirvo pra nada, né? Eu sou só isso mesmo. Mulher, tu reclama demais. Aqui eu vou falar. Uai, mas eu queria servir pra alguma coisa. Não, não. Tu tá reclamando. Eu consigo virar um super jotinha. Eu sou um bloco que dá pra botar na mão dura. Bota ali, ó. Pra fingir que eu sirvo pra alguma coisa. Me bota lá. Tu me jogou fora. Não, tu que jogou fora. Tá contigo. Eu te dei, eu. Eu tô com o ventário cheio. Ah, não. Você jogou fora. A lua que eu te dei. É, já era. Perdemos eu, João. Tá sem game rule. Eu tô procurando alguma coisa. Dá fome pra mim. Fome? Como é que dá fome? Give. Tive NK. Hunger. Deixa eu com fome, velho. Só pra taxar o negócio. Ok, peraí. Peguei um item aqui também. Um criativo, já que você pegou, né? A gente tem dreads iguais aqui. Eu não senti fome não, sabia? Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou morrer, eu vou morrer. Para, 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 para. Eu não consigo parar. Depois que eu começo, não tem como parar, meu amigo. Meu Deus do céu, por que que explodiu a ilha? Exatamente, é o ponto. João? Parece que estourou o Anuk. Um pouquinho de fome, não. Um pouquinho de fome, não. João, parece que explodiu o Anuk. Um pouco de fome, para, 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 para. Não consigo. João, parece que explodiu o Anuk, ó. Entendi agora, entendi. O que foi? Eu tenho esse item aqui, ó. É você. Nunca coma isso, eu quero comer. Oxe, como assim? Nunca coma isso, meu chapa. Anda aí, anda um pouquinho. Ô, Mun, tira fome de mim aí. Como é que eu tô te comendo? Obrigado. Caramba, parece um super peito. Parece que eu comi uma super feijoada. É, é uma explosão. Mas tudo bem, vamos nos preparar agora com as nossas armaduras que encontramos. Vamos que eu sou super jotinha, velho. Você vai assim mesmo? Não, já quebrou, não dá não. Quebrou a armadura. Não, pode pegar um criativo da armadura, vai, vai. Mas eu não tenho calcinha. Ah, tá bom, obrigado. De nada. Tem uma calça aí? Oi? Tem uma calça aí? Não, acabei de pegar um criativo, você falou para pegar. Não, mas é uma calça normal. Eu quero uma calça? Tem aqui do lado. Tem uma calça normal aqui. Tem uma calça aqui para tu? Tô no criativo, não. Ah, você não falou para pegar? Não, mas... Por que você usa uma armadura diferente? Ah, não, é a mesma. Tudo bem, meu. Você está equipado. Oi? Com licença. Come esse aqui. Eu já vi, já fui criativo. Come? Eu vi, entro no criativo quando você come. Dá para comer? Ah, tá, é? É, eu fiquei criativo. Ah, tá bom. Me devolve, então. Tu não vai lutar com a minha armadura, não? Tu quer que eu lute com a tua armadura? Ué, pensei que você ia. Ah, eu estou feliz de super obsidian. Certeza? Absoluta, Ju. Então, que bom, então, né? Que bom, né? Vamos lá, então. 3, 2, 1, valendo. Eu tenho super poção aqui, peraí. Vamos comer, peraí, tomar, peraí. Ux, valendo. Peraí, macho. Espere que eu vou tomar. Me espere. Tome, vá. Já falei para esperar. Tem poção para comer ou para tomar? Eu vou bater. Dani, você não vai tomar poção nenhuma? Vai. Ah, é assim que você quer brincar, então, né, meu? Chaparro. Eu não morrerei. Não importa o que você faça, porque eu sempre estarei atrás de você. E quando você morrer, eu morrerei junto. Porém, acho que eu não vou morrer, porque eu estou com Blast Protection. Mas quanto de Blast Protection assim? É xixi, 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 xixi. Vários xixis, gente. Ai, bateu, doeu. Morre, diabo. Morreu. Tu nada. Nem fui eu que matei. Então, aqui entra no artigo. Tô brincando. Não, mas vamos batalhar agora. Vem aqui, vamos na espada mesmo. Tá bom, tá bom. Vou tirar essa minha roupa aqui. Porque essa roupa aqui, como você falou para eu pegar no Criativo, ela não é válida. Jogarei fora. Eu nunca tive essa roupa? Mas você falou para pegar. Não, eu falei para pegar minha roupa no Criativo. Ah, mas ela eu tenho, só que estava quebrada. Ah, então tu roubou. Não, você falou para eu roubar. Não. Que papo, que papinho. Que papinho. Falou para roubar. Olha a armadura que ela pegou. Nossa. Na verdade, eu não peguei ela. Ela fica encantada depois que você veste. Tá, então eu aclarei a minha. É, é normal. Ela só fica encantada depois. Tipo, se você usa toda dessa aqui, ela encanta. Entendi. Não, entendi, entendi, mano. Tenho, né? Vamos lá. 3, 2... Galera, espero que você tenha gostado, Vigor. Põe o seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. Eu nunca vou morrer para isso aqui. Vem lutar, meu amigo! Se tem coragem, luta! Ela sozinha se argolando ali, ó. Não, não! Sozinha se argolando. Ela sozinha. Ai, pegou meu pé. Valeu, galera. Vem até mais. Fui!